fala galera e hoje galera vou criar aqui galera vou ensinar como criar uma conta google no celular né como criar uma conta né então vamos pro tutorial galera primeiramente né vocês vão entrar no youtube vocês vão selecionar na sua conta né vocês vão vir aqui nesse setinha então você vindo aqui em mais né se você sentindo sem ou não tendo pode pedir pode não pedir né aí aqui nessa opção aqui vai aparecer e-mail e aqui vai aparecer que é a conta se vim criar conta bota para mim ou gerenciar negócio né depende da conta que tu vai criar né aqui eu vou vir aqui no nome da conta vou colocar é eu vou botar um nome aleatório né você vai ter que escolher o dia né vocês vão estar botando qualquer dia aí né ou então o dia sua data de aniversário você quiser voltar de verdade né e depois de votar ou vocês vão selecionar o nome Nelsonmail se você for automático né oi tão, vocês botam meu e-mail ou então você você vai aqui cria seu próprio de embrace né mnq значит Vinicius vai vir aqui a parte da senha, meu amigo É, meu amigo, vai vir a parte da senha Então, vocês vão botar a senha de vocês, né? Eu vou fazer um corte aqui pra ninguém ver a senha, é claro, né? Então, vamos lá Galera, depois de você botar a senha Eu vou botar aqui, ó, adicionar o número de telefone Vocês ficam na opção que vocês quiserem Se você quer colocar o seu número ou se você não quer Eu vou colocar aqui em pular, vou criar uma conta normal E é isso aí, galera Pronto, é desse jeito que você cria a conta, né? Espero que eu tenha ajudado vocês E eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo Então, é isso aí A gente vai ficar recebendo aqui as informações da conta No próximo vídeo eu vou ensinar como criar uma conta no PC Que é o que eu tô ensinando pelo celular E é isso aí, né? Foi criado Acho que até bugou Foi criada a conta Então, é isso aí, galera Fica a dica Espero que vocês tenham gostado Valeu